Olá, gente! Bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Kelly Romeira. E nesse canal eu falo sobre vários assuntos, só que tá tudo dividido por playlist. Toda terça-feira tem vídeo geral, quintas alternadas tem um vídeo sobre uma nova playlist, Intercâmbio na Austrália. E todo sábado tem vídeo de acompanhamento do nosso curso de inglês, que eu estudo pela técnica do Mário Vergara. Então eu sempre dou dicas e conto como é que tá a minha evolução. Então tem muito vídeo nessa playlist, tudo por vlogs, tem vídeos de fases, vamos lá! E o que que acontece? Aqui no canal tem um quadro chamado Ossapanatime, que é com a participação de vocês, que vocês me contam histórias da sua trajetória, né? Então eu faço um vídeo contando de como é que funciona. E daí eu resolvi instalar um outro quadro aqui no canal, que eu ainda não dei nome, mas é uma coisa que veio pela necessidade de transmitir pra vocês algumas coisas que eu não sou muito boa ainda e que eu descobri nessa jornada. E nisso aí, a nossa primeira Ossapanatime, a Ana Camille, vai contar hoje pra vocês como é que funciona o shadowing. Não conhece o shadowing? Então fica aqui que você vai saber tudinho pra que que serve essa técnica maravilhosa. Toda vez que a gente comentou lá no Monsters Club, se você não sabe o que é o Monsters Club, é o nosso grupo do Telegram, link na descrição lá, onde a gente troca as ideias sobre inglês. E também, às vezes, a gente vai lá treinar uma fala, a partir dali a gente combina os treinos de fala. E daí quando ela colocava lá, todo mundo ficava super animado, querendo saber o que que é, porque é uma técnica bem legal, que realmente ajuda em várias coisas e ela vai contar tudinho aqui pra vocês. Então, bora pro vídeo. Olá, Ana! Seja bem-vinda! Que bom, agora pela primeira vez aqui, ao vivo, né, Ana? Porque a outra vez que tu participou do canal foi no Ossapanatime. A Ana, como eu já falei, é a nossa primeira Ossapanatime. E hoje tu veio aqui falar pra gente do shadowing, Ana. Então, eu disse pra galera aqui que você tava fazendo sucesso lá no Monsters Club, né, com essa técnica. Então, começa aí, nos conte um pouquinho sobre como é que é que tu faz o shadowing, como é que é o shadowing, né, se tu fez suas adaptações, e o que ele tá contribuindo pra tua rotina. Bom, o shadowing, ele é uma técnica que a gente precisa repetir, aquilo que a gente tá ouvindo, junto com o narrador. Ela foi inventada pelo hiperpoliglota e também o linguista, o Alexander Arguelles. Só que ele faz a técnica de um jeito e eu adaptei ela pra poder se encaixar melhor com o que eu tô fazendo agora. Então, ele fazia assim, ele pegava o material do Assimil, que não sei se vocês conhecem, mas o pessoal que estuda que é poliglota, eles usam muito esse material. Então, ele ouvia várias vezes. Eu não sei, eu não sei. O que que é isso? Ele é, tipo, vários textos que tem o áudio, tem a tradução também dele, aí as pessoas leem lá o texto, no caso, na língua que elas estão querendo aprender e tem a tradução na língua nativa delas. E aí tem o áudio que elas precisam escutarem, é tipo o texto com áudio mesmo. Ah, legal. Tá, e aí? Só me diz uma coisinha, esse aí é aquele vídeo que tu me mandou do cara que caminhava numa ponte lá? Isso, ele mesmo, é o cara lá que criou a técnica. Eu achei bem engraçado aquele vídeo, o cara que me explica até. Vamos lá. É, aí ele pegava o áudio de alguma das atividades que tem lá, e aí ele ouvia o áudio e tentava falar junto. Só que ele faz isso assim, ele não pega a transcrição da atividade primeiro. Aí ele só ouve, ouve várias vezes e tenta falar junto com a pessoa. Depois que ele já consegue falar, ele vai ver a transcrição, tenta ler ela em voz alta. E aí ele vai ver também as palavras que ele não sabe. Então ele faz um estudo depois que ele consegue fazer o shadowing. É, mas então na verdade, é que na verdade esse aí exige um alto nível, né, de tanto de vocabulário quanto de língua, né, porque ele tá só no ouvido, compreendendo o que a pessoa tá dizendo, daí nisso aí ele tenta inserir a fala em cima da pessoa, pra depois ver se tá correto o que ele entendeu, é isso? Isso, isso. Só que aí quando eu faço, eu adaptei porque eu acho que tomaria muito tempo se eu ficasse só ouvindo o áudio várias vezes e não soubesse muito bem, se tivesse alguma palavra que eu não tava fazendo, que eu não sabia. E aí então eu pego qualquer áudio, qualquer vídeo que eu goste, que me interesse, e aí eu tento fazer. E aí eu pego, procuro se tem alguma palavra que eu não sei, eu procuro. E aí eu vou tentando fazer junto com a pessoa. Tem todo um processo, né, nisso. E eu acho que a gente até deu uma pulada. Quais são os objetivos na realidade? Pra que serve o shadowing? Então, o shadowing, ele principalmente melhora a pronúncia da pessoa, porque a gente tem o nativo, eu tento sempre procurar conteúdo de nativo. Então sempre eu pego uma série ou eu pego um pedaço de um filme, um trailer de algum filme, pra eu fazer. Mas você pode fazer com podcast, com vídeo no YouTube, com qualquer coisa assim que seja conteúdo real de inglês. E aí o shadowing principalmente melhora a pronúncia, a entonação, o ritmo com que é falado. E eu também acredito que ele melhora um pouco o nosso listening, porque eu preciso prestar bem atenção em como é que a pessoa tá pronunciando, como é que ela tá juntando as palavras. Ah, é, eu ia te perguntar que isso me parece também pra te entrar numa cadência de fala, né? Isso. É, tá, e tu acha que isso, então, influencia na fala diretamente, em razão da cadência, mas não necessariamente que ative conhecimento, né? Como? O que que tu acha? A gente já pergunta. Se tu acha que ele influencia, a parte que ele influencia na fala, se ele influencia apenas na pronúncia e na cadência, ou se ele chega a influenciar na ativação do conhecimento, tipo do, que a gente precisa do output pra conseguir falar, aquele conhecimento que esteja ativo na nossa cabeça, pra que o Lully sair mais rápido, né? Mas tu acha que isso influencia também pra ativar o conhecimento que tá passivo na tua cabeça? Eu acredito que sim, porque a gente não, eu não vou usar, por exemplo, o shadowing só com um tipo de conteúdo. Eu posso pegar uma série que tá falando do dia a dia, mas eu também posso pegar uma série, aquela que você gosta, Grey's Anatomy. Posso pegar ela que tem um conteúdo totalmente diferente daquilo que eu tô acostumada. Então lá vai ter um vocabulário diferente. Então eu posso saber todas aquelas palavras que tem lá, mas eu também posso não saber todas. E eu posso buscar essas palavras que eu não sei. Então aquilo já vai fixar. E quando a gente faz shadowing, é uma coisa assim que eu acho muito engraçada, que aquilo a gente meio que decora, só que assim não é de uma forma forçada. Aquilo vai entrando na nossa cabeça naturalmente, assim. Então aquelas palavras todas vão ficando já no nosso vocabulário ativo. Tem shadowing que às vezes eu faço e que do nada assim no dia a dia eu lembro de um pedaço dele. E às vezes eu falo, eu às vezes fico só mesmo na mente lembrando daquilo. Então tudo isso já contribui com o nosso vocabulário ativo. Sim, até porque no momento que tu tá fazendo shadowing, tu decorou basicamente as frases, né? E daí talvez as estruturas voltem na tua cabeça. Tipo, quem estuda, quem escuta muito aquela playlist lá, fica lembrando, às vezes, até a entonação do narrador, né? Sim, eu vou. E quantas vezes tu precisa escutar aquilo pra te conseguir fazer uma cadência aceitável porque tu acha que tá aceitável, que tá bom no caso? Eu nunca contei assim, mas quando eu pego um vídeo, eu pego ele, por exemplo, de dois minutos o vídeo. E aí eu tento ouvir ele todo primeiro. Uma vez, se eu não tô bem familiarizada, eu ouço mais uma vez. E aí eu vou pegando pedaços do vídeo. Então eu pego 20, 30 segundos. E aí eu vou vendo cada frase que a pessoa vai falando e eu vou falando junto. E aí isso já vai me ajudando a memorizar aquelas frases. E aí então eu vou fazendo isso com todo o vídeo. Mais ou menos, o meu treino de shadowing fica em torno de 15 a 20 minutos. E aí tem material que depende da pessoa, né? É mais complicado um pouquinho e tem alguns que são mais fáceis. Então tem shadowing que eu consigo fazer um treino em um dia, nesses 15 minutos ou 20 minutos. E ele, pra mim, ele fica consideravelmente bom. Mas tem alguns que eu demoro mais. Então tem vezes que eu pego um vídeo e eu fico com ele dois dias pra poder ficar em nível bom. Então se a gente fosse juntar aí, suponhamos que eu fizesse 15 em um dia e 15 no outro. Seria mais ou menos uma meia hora de treino de shadowing pra eu conseguir falar. Eu acho que shadowing também é uma técnica que não é muito pra ser usada no início dos estudos. Porque a gente ainda não tá tão acostumado a ouvir o nativo falando e pegar o ritmo, a internação, tudo como eles fazem. Então tem que ser uma coisa que a gente vai fazer um pouco mais depois. Quando a gente já tá um pouco mais familiarizado. E tu sabe que eu me lembrei uma coisa enquanto tu tava falando. Que lá no início dos estudos, porque assim, como o Mairo nunca recomendou a gente ler o card em voz alta. Uma coisa que acontecia comigo é assim, no momento que tu fala aquela frase na tua cabeça, ela tá perfeita. Parece que assim, a tua entonação tá igual a do nativo. Agora tu abre a boca, não sai gente, sai tudo enrolado. Porque realmente os músculos da boca, eles não estão acostumados, né? Então o shadow, ele já serve um pouco pra isso. Mas realmente, tu tem que tá um pouco mais avançado, né? Por isso que até eu acho interessante essa questão que não foi orientada lá. Mas seria uma modificação que eu teria feito. Abrir a boca e pronunciar a frase do Anki. Pra poder realmente te acostumar. Porque eu acho que não tem como tu ter uma pronúncia perfeita não, mas boa, né? Aceitável, no momento que tu não tem o costume de falar daquela forma. Porque é completamente diferente do português, né? Sim, eu acredito que o shadow tem que se usar depois que a pessoa já conseguiu destravar na fala. Porque aí a gente já vai começar a polir aquilo que a gente já sabe. Então a gente já vai melhorar a nossa pronúncia. A gente vai melhorar como é que a gente junta as palavras, as conexões. Eles chamam de Connected Speak. E aí, então, isso já vai realmente ser só pra consertar aquilo que tá faltando ainda na nossa fala. Pra ficar de uma forma mais fluida. Afinal, conhecimento. E uma coisa que eu percebi lá no grupo. Tu colocou um áudio de um shadow de um minuto, eu acho. E daí, quem faz, quem já fazia shadow, não me lembro quem foi que comentou. Eu disse assim, bah, mas teu shadow não tá grande. Porque, tipo, eu acho que o costume é fazer 20 a 30 segundos, é isso? Tem uma média, assim, do tamanho do terço, né, no caso. Não quanto tempo tu passa. Do tamanho do áudio que tu vem pra trabalhar ele. Tem uma média mais baixa e tu costuma já fazer uma mais alta. Tu começou numa mais baixa. Como é que funciona pra ti? Não, não tem um padrão. Assim, eu escolho aquilo que eu vejo que eu vou conseguir fazer. Então, se o, por exemplo, o vídeo que eu escolhi tem um minuto. Aí, eu no meu treino eu só consegui fazer os 30 segundos. Amanhã eu vou pegar outra parte daquele vídeo. Então, não tem um padrão, assim. A pessoa pode pegar um pedacinho só de 30 segundos, mas ela também pode fazer com o vídeo se ela quiser de 5 minutos. Mas vai demorar mais também pra ela conseguir falar junto com a pessoa. Porque é todo um processo, né, pra poder conseguir chegar no mesmo ritmo, na mesma entonação. E acredito que foi o Nunes que falou sobre isso lá no grupo. É, pode ser, porque eu acho que é ele, mas é que tá adontado lá, né. Então, a gente vai escolher um áudio. Então, seria mais interessante, na verdade, um seriado ou um vídeo no YouTube. Porque podcast ia ficar complicado porque tu não tem a transcrição, né. É, tem alguns podcasts que tem aqui, mas é só aqueles que a pessoa tá pra aprender inglês. E eu não acho tão interessante, assim. Aqueles podcasts que a pessoa tá falando lá sobre como aprender inglês, sobre algum tipo de vocabulário, alguma coisa assim. E geralmente eles têm transcrição. Tá, então tu separa o vídeo, daí tu separa aquele tempo que tu quer pegar aquela fala, né. De um minuto até dois minutos. Daí tu começa a trabalhar ela por partes de mais ou menos 20 segundos, é isso? Isso. Aí a pessoa fala... Fala um pedaço da frase. Aí eu ouço e eu vou repetir junto com ela. E aí, aquela primeira frase, eu só saio dela depois que eu achar que já tá bom. Bom, que ela ficou boa. E aí eu passo pra próxima. E eu tento repetir de novo. E eu vou fazendo isso até chegar nos 30 segundos, ou nos 20 segundos. Depois eu volto o vídeo e tento falar junto com a pessoa. E aí eu vou fazendo isso com todos os tempos do vídeo que eu separei. Até eu conseguir falar todo o vídeo completo. Tá. E isso tá decorado ou tu lê na hora? Tu só tenta captar realmente a pronúncia e a cadência que aquela pessoa fala. E daí tu lê ou tu chega a decorar a fala. No final, assim, a gente decora um pouco isso. Por exemplo, eu sempre busco ter que ter o script, no caso, se for a série, se for um filme. Ou se tiver a legenda ali embaixo. A legenda realmente é só mais pra auxiliar. É pra ver se eu tô entendendo tudo que a pessoa tá falando. Pra pegar alguma coisa que eu não entendi mesmo. Então, eu não tento ficar preso tanto à transcrição que tem lá no texto. Eu tento ir meio de ouvido mesmo. E aí, agora no final, eu gravo, eu gravo, eu fazendo shadowing. Então, sempre o áudio. E aí, quando eu faço a gravação, eu já vou só mesmo ouvindo a pessoa falar. Eu já tento, não tento ficar com nenhum apoio. Porque aí eu já tento, no caso, treinar o meu listen, treinar a minha fala. Tá, e essa gravação, pra ti poder te polir, né? Mas tu não fica escutando ela depois. Depois que tu estudou aquele texto que tu acha que ficou bom, tu pula pro próximo e não fica escutando aquele áudio. Não, não fico. Eu ouço ele pra ver, assim, se eu falei certinho. Se tava bom. Se eu gostei, se eu não gostei. Se não, eu vou e gravo de novo. Shadowing é aquela coisa de a pessoa, praticamente, cantar uma música. Só que, no caso, a gente não vai cantar. A gente vai só falar. Pois é. Eu não comecei a fazer shadowing, né? Mas um dia eu tentei, assim, tava olhando o seriado. Daí eu comecei a olhar a legenda pra tentar falar junto com o personagem. Mas é, realmente, é bem difícil. Porque não adianta tu decorar, saber, tá lendo a legenda ou tu saber o que ele tá falando. Porque tu vai ter que pegar o ritmo do vídeo também. Porque, às vezes, ele começa mais pausado, assim. Daqui a pouco, uma frase ele já faz meio emendada, rápida. Então, parece que tu tem que estudar o vídeo em si, né? Também, como pra te conseguir falar em cima do que ele tá falando. Uhum. Esse, o poliglota que criou o Sherlyn, né? O Alexander. Ele fazia isso. Era, assim, ele ia pra fora lá, como eu mandei o vídeo pra você. Em que ele ficava andando de um lado pro outro, né? Só com o áudio falando, assim, o Sherlyn. Pra mim, isso não fazia muito sentido. Porque, por exemplo, imagina que eu não estivesse no nível de inglês que eu tô hoje. E aí, eu estivesse fazendo Sherlyn sem saber todas as palavras que eu sei ali. Depois que eu fosse estudar aquele texto que eu ia aprender. Pra mim, isso não faz tanto sentido. Então, eu tinha que pegar, realmente, e estudar aquelas palavras antes se eu não soubesse alguma das que tem ali. Agora, é muito mais fácil a gente já souber todas as palavras que tem ali. Porque a gente não precisa ficar perdendo tempo, no caso, procurando aquelas palavras. Sim, ele meio que faz um estudo que nem a... só por fala. Que nem a criança, né? Que adquire o vocabulário só ouvindo. Uhum. É, seria isso? Seria, basicamente, só que depois ele vai procurar essas palavras. Eu acho que, como ele faz, já é um nível, assim, mais acima. Eu acho que a pessoa que já tá em um nível que ela já entende muito, muito mesmo, pode fazer assim, só de ouvido mesmo, e pegando junto com a pessoa que tá falando, assim. Só que aqueles que ainda estão em um nível um pouco mais baixo, tem que ir devagar. Procurar realmente aquilo que tem, alguma coisa pra ela se apoiar. No caso, a legenda, ou o script de um filme. Hoje em dia, na internet, a gente encontra tudo isso. Então, a gente tem que usar as ferramentas que estão no nosso dispor. Eu vi o vídeo e eu achei, assim, meio sem nexo, né? Porque era uma pessoa só caminhando. E ele só falando, porque a gente não escutou o shadowing, realmente, dele fazendo. A gente não escutou o sombreado, né? Então, agora, quando a gente... Vamos colocar aqui o teu vídeo, então, agora. Que daí, o pessoal vai ver como é que é que tu faz shadowing. Porque realmente é uma sombra, né? Tu falando em cima do áudio. E naquele vídeo que eu assisti lá no YouTube, até vou colocar aqui na descrição o link do vídeo que a gente tá citando pro pessoal dar uma olhada. A gente, como ele tá no fone de ouvido, a gente só escuta a voz dele pra lá e pra cá, né? Tu nem sabe se ele tá fazendo uma boa sombra ali. Então, vamos pro vídeo da Ana. Tchau. 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 Eu já tinha falado antes do vídeo que o cara, ele pega no ouvido, né? E tu tem que ter um nível tão alto de Listens que tu tem que entender uma palavra que tu nunca viu vamos ver assim que eu escutei a palavra no áudio ventilador eu escutei perfeitamente ventilador mas eu não sei o que é ventilador eu nunca viu um ventilador e eu não tenho ideia desse conceito mas eu entendi ela perfectamente daí a partir do que eu entendi eu vou procurar ela no inglês então Tchau tem que ter um alto nível de Listen e também um nível eu acho que de escrita, porque tu tem que saber como que aqueles sons que tu escutou, eles se escrevem naquela língua, né? Como é a fonética perfeita. Então, realmente, é um nível alto de inglês pra te fazer shadowing da forma com que esse poliglota faz. É verdade. Então, tem mais uma coisa que eu queria falar é que, porque que eu não acho que seria bom começar o shadowing, por exemplo, desde o primeiro dia que a gente começa a estudar. Porque quando a gente tá no início, a gente ainda não tem um ouvido tão bom. A gente ainda não sabe distinguir quando começa e quando termina uma palavra. Então, se a gente for tentar fazer shadowing desde o início, a gente pode pegar alguns vícios de pronúncia errados. E aí, depois, mais tarde, quando a gente já estiver mais lá na frente começando a falar, vai ser muito difícil de corrigir. Porque, às vezes, embora o nosso ouvido já esteja melhor, a gente ainda não consegue, às vezes, fazer aquela distinção de pequenos sons que tem na língua inglesa, que não tem no português, e a gente não consegue corrigir. Só de nos ouvir. E aí, às vezes, a gente não tem alguém pra nos orientar, algum professor. E aí, isso se torna um pouco mais difícil. Até porque, no início do estudo, a gente aprende a pronunciar as palavras separadamente, né? E daí, com o nativo, ele não fala separadamente. Ele conecta as palavras, né? E daí, aquele som conectado é até difícil. Eu me lembro que quando eu fiz um vídeo sobre 50 horas de ilícia, de mar, eu percebi que, a partir das 50 horas, eu comecei a entender as coisas separadas do que eles estavam falando, ou as palavras que elas eram conectadas e não um discurso único. Então, eu acho que, no momento que tu pega um shadowing pra fazer, que tu vai ter que conectar palavras já de cara, porque eles não vão falar separadamente e isso realmente pode te prejudicar, né? Mas, é claro, não pelo fato de falar, porque quanto mais tu abre a boca pra pronunciar palavras naquele idioma, mais tu treina a boca. Mas a questão, eu acho que, desses conectores e as formas com que eles falam, que, né, seria isso. Eu acho que, no início, é muito legal também a gente, pra quem gosta, música, porque, ah, mas eu tenho muitos professores que falam que alguns que não é tão bom, porque não é falado mesmo. Mas eu acredito que sim, porque a gente começa a treinar os músculos da nossa boca. A nossa boca tá programada pra falar português. A gente, né, desde criança sempre vai ouvir o português. Então, a gente tem que começar a desenvolver alguma forma de falar inglês. Então, eu acho que música seria uma boa forma, estratégia de, principalmente, no início, a gente começar a usar nossos músculos da face pra poder começar a falar. Porque aí já vão ficar treinados pra quando a gente tiver mais lá na frente, num ponto que a gente consegue, realmente, falar com fluidez e isso se tornar mais fácil. Agora, me passou uma coisa na cabeça. Seria cantar uma música, um tipo de Shadden? Olha, poderia ser considerável, assim, não falando, né, porque o Shadden nunca seria fala. Mas eu acredito que sim. A pessoa tá ali. Tá tentando cantar em cima, né? É um nativo. Sim, é um nativo. É a pessoa tá conseguindo falar certinho. Junto com ele, é Shadden. É Shadden. Então tá, Ana. Tem mais alguma coisa pra acrescentar? Não, eu só queria agradecer pela oportunidade e desejar bons estudos pra todo mundo. Tá, e eu sou muito grata. Tu foi a primeira super notável, agora tu é a primeira participação ao vivo aqui no canal. Ao vivo não, né, Juli? Presencial aqui no canal. E esse é um novo quadro que eu tô querendo fazer porque eu acho que sempre quando tem pessoas que podem acrescentar no estudo, né, a Ana não é professora, eu não tô te trazendo professores aqui, mas são pessoas que estão estudando que nem nós e que acabam praticando coisas que tá funcionando pra elas, né, e como a gente sempre diz aqui, sempre serve pra alguém, né. Então toda vez que a Ana falou de Shadden lá no grupo foi um rebuliço porque não é uma coisa costumeira. Eu escutei a primeira vez em razão da Ana mesmo, então é um prazer pra mim tu ser agora a primeira de novo, tá sempre, né, a pioneira das coisas aqui no canal. Ai, eu fico muito feliz. E eu vou começar a fazer isso, né, quando eu acho que alguém tem alguma coisa pra contribuir e tiver interesse também de aparecer na câmera porque às vezes as pessoas têm um pouco de vergonha, né, e daí eu vou convidar e daí se você quer, acha que tem um gosto pra contribuir também pode me chamar lá e escrever que você quer contribuir. E esse foi o vídeo de hoje, quero que vocês comentem se vocês já conheciam a técnica, se não conheciam, né, o que que acharam e o que que acharam do Shadden e da Ana é top, né, e se alguém chegar nesse nível aí nos conte aqui, né. Então tá, até, saúdo que vem, tchau Ana, muito obrigada de novo, até o próximo vídeo. Tchau, muito obrigada.